Ei mãe, tô procurando a verdade O trem partiu pra liberdade Vida foi feita pra voar Pois é, eu vou sair pela cidade Me desviando da maldade Sou fluido, sou filho do mar Carne mole, vida dura, só comer que cura Toma água, fica doce, sabor rapadura Carne mole, vida dura, só comer que cura Toma água, fica doce, sabor rapadura Ei mãe, tô procurando a verdade O trem partiu pra liberdade Vida foi feita pra voar Pois é, eu vou sair pela cidade Me desviando da maldade Sou fluido, sou filho do mar Carne mole, vida dura, só comer que cura Toma água, fica doce, sabor rapadura Carne mole, vida dura, só comer que cura Toma água, fica doce, sabor rapadura Carne mole, vida dura, só comer que cura Toma água, fica doce, sabor rapadura Carne mole, vida dura, só comer que cura Toma água, fica doce, sabor rapadura Ah E esse refrão é de meu Deus? Ei, mãe Ah, tá Pois é Carne mole, vida dura, só comer que cura Toma água, fica doce, sabor rapadura Carne mole, vida dura, só comer que cura Toma água, fica doce, sabor rapadura Carne mole, vida dura, só comer que cura Toma água, fica doce, sabor rapadura Carne mole, vida dura, só comer que cura Toma água, fica doce, sabor rapadura